Tá pensando em comprar ou montar um PC Gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês hoje aqui um X1 com Youtubers. Trazendo... quem, 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 quem? Fala aí, fala aí, fala aí, Short Breaks. E aí, gente? Beleza? Ai! O Short disse que, o Short disse que ia me dar 10 kills, quero ver. Vai me dar 10 kills, vamos ver aí se ele é bom mesmo. Diz que macho eu te dou 10 kills, que eu sou foda. Beleza, cara, beleza, tamo junto. Vai tomar só na Bilola. Briga de cego, mas ninguém acerta ninguém, que porra. Deixa eu baixar aqui o som que tá, tá mó bacural. Bora. Pula aí, vai. Já vi, olha. Tem que tá pirando aí, olha. Vai tomar só na Bilola. Olha! Ai, olha! Mentira, cara, não matei? Como assim? Não foi tiro no pé, não? Eita! Não foi tiro no pé, não? Não morre, não, é, menino? E aí, Short Breaks, como é que está os seus canals? O cara tá indo devagarzinho aí, né? Tá indo, né? Tá indo. Tá indo. Rapá! Rapá! Vamos ver se esse cara é bom mesmo, hein, Kran. Vamos ver se esse cara é bom mesmo, hein, Kran. Nossa! Ô, louco! Eu tava de trás ali. Opa! Errei! Caralho! Não, essa eu tinha acertado. Eu juro que eu acertei. Tá bom, tá bom. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha lá que tá o bonequinho ali, ó. Mete a cara, moleque. Mete a cara, moleque. Olha, olha. Olha o pé. O pé do ouvido. Olha o pé do ouvido. Vai tomar agora. Ah, não. Não acredito que eu errei de novo, cara. Toma, agora acertei. Uau, eu tô gostando. Vai gostando, tá? Eu quero entrar. Toma, vai tomar bonito. Opa! Ah, esse bicho já se tocou como é que eu jogo, mano. Claro. Aqui nós... Aqui nós é malucão. O mata é varado aqui, ó. Aqui nós mata é varado, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá. Ih, o short disse que ia me dar 10 kills, mas eu acho que ele que vai precisar de 10 kills, viu? Eu tô lagado, vai. Ih, disse que hoje o pink tava bom, que ia dar certo. Agora já tá lagado. Eita, eita. Tamo aí só na betchola agora. Olha ele correndo ali. Deixa a cara aí, vai. Deixa a cara aí, vai. Opa! Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Tá brincando com o pai. Tá brincando com o pai. Sabe que na AK-47 eu ganho, né? Puxa, pai. É doido, é doido. Olha, eu acertou. Vai, bota a cara aí. Bota a cara aí, moleque. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara pra bala. Vai tomar uma bala bonita agora, viu, mano? Essa bala vai pro Guinness. Ah, não apareceu, cara. Não apareceu, mano. Tá foda, tá foda, Kran. Tá foda, Kran. Vamo lá. Cadê tu? Cadê tu? Opa! Olha, mano. Não saiu a mira, hein? Não saiu a mira, eu digo mesmo. Olha, mano. Safadão. Pra primeira vez eu estudei. Passou na frente, passou na frente. Tá valendo. Ah, acertei. Oi? Eu tô miado, tô miado, tô miado, tô miado, tô miado, Kran. Tô miado, Kran. Socorro. Ei, ei, ei. Ai, me dá, mãe. Safado, safado. Valeu, valeu, chapa. Valeu, chapa. Vou... Vou me vingar agora. Agora, agora eu vou... Mas tá ele ali, ó. Eu vi caindo, eu vi caindo. Basta, agora eu tô com medo. Bora, mete a cara, mete a cara. Olha, te vi. Mete a cara. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Olha, macha, a bala que esse indivíduo acertou, mano. Baixa, eu tô correndo. Eu sou cagado, viu? Acerto uma bala aqui, tipo... Opa! Não! Eita, tá pegando distância, tá pegando distância, moleque. Pode não, pode não. Olha, safadinha ali, pulando ali. Olha, o cara já tá do lado de lá, mano. Olha o caura, meu. Olha o caura. Eu passei só no sapatinho. Olha, tá miado. Tô não. Errou. Ah, não. Errou. Errou, errou. Mete a cara, errou, mete a cara. Errou. Olha o leu, velho, apertei no container, cara. Azeitei no container. Na quina do container, que mentira. Opa. Ah, não, 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 não. Tá brincando. Vamos dar a vida agora, vamos dar a vida, vamos dar a vida, vamos dar a vida nesse joguinho aqui, vamos dar a vida nesse joguinho aqui, velho. Cara, é mó ruim de acertar ali quando o cara pula, cara. Ah, mano. Bora que bora. É, o jogo tá disputado. Opa. Opa. 4 kills, não, 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 não. Não pode passar de 4 kills não, a diferença, porque senão fica ruim de pegar. Oh, shit, velho. Não pode passar de 4 kills não, porque senão dá ruim. Ah. Agora eu mirei, eu não vou mentir que eu mirei. Ah, meu filho, agora, agora eu... Ah, esse cara tá de vacilo com a minha face, mano. Agora eu vou dar a vida, moleque, vou dar a vida agora, velho. Onde é que tá essa foto? Vou dar a vida agora. Ah, não acredito, velho. Vou dar a vida agora. Eita. 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 Ah, eu peguei já o teu bizu ali, já, filho. Olha, mano. Pode granada não, né? Não, 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 não. Granada, mil, indivíduo alheio. Aí você me quebra. Olha, errei, cara. Como assim? Nossa, mano. Tu tava de lado. Como é que tu me acertou, cara? Como podas? Como podas? Como podas, a cabra, essa filha da boda? Agora vai ser, agora vai ser louco, meu. Agora o bagulho vai ser louco. Agora o bagulho vai ser louco. Vamos dar a vida agora. Mano, tá, tá top. Não sei. Tá empate, tá empate, tá empate. Tá de spuds. Ai, esse bicho. Ah, agora eu acertei, velho. A mira tava certinha. Ai. Ele errei, meu. Errei ou foi varado? Errei, não errei? Ah, não. Errou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos pro foco. Ah, de longe é mais difícil acertar esse QSzinho aí, viu? É não, mano. Ah, mano. Eu percebi que teria da cara ali, velho. Eu tava só na espera. Toma, mano. Sabia que agora eu ia acertar. Uma hora eu ia acertar, filho. Tinha como não. Já tinha errado bem uns quatro ali, já. Ah, velho. Toda vida eu lembro que tu agacha ali, mas eu vacilei. Mosquei, mosquei. Não pode deixar pagar a distância, não. Pode deixar pagar a distância, não. Ai. Olha, velho. Onde essa bala passou, cara? Mano, tô nervoso, tô nervoso. Tô me tremendo. Tenha calma. Olha, lá está. Achei a piranha. Olha. Toma. Não. Crossfire me tirou. Eu acho que eu acertei no pé. Eu não entendi muito. Não entendi. Não captei a mensagem. Vai. Pula aí em cima. Vai nesse containerzinho. Toma. Vem, mirão, pra tu ver. Ah, tava mirando não. Tava não. Ó, mirão. Ah, mano. Sai daí. Atirei pulando, vacilei. Esse cantinho aí é foda se eu quero acertar. Puta merda, velho. Só desiste depois de dar um... Oh, shi. Toma. É, quer dar um drop, é? Quer dar um drop, é? Então toma esse drop aí, vai. Toma. Nossa, tu botou três aqui na minha frente, cara. Que mentira. Me segura, me segura. Quer três caras... Eita. Toma. Eita. Deu ruim. Pera aí, pera aí. Vamos analisar aqui o produto da soma. Pera aí. Olha. Ah, errei, cara. Como assim? Tava na mira. Oi, já tá lá em cima, mano. O caralho, na hora da descida, velho. Que mentira. Cadê tu? E vi, hein? Eu tô ativendo, não. Achou, moleque. Cadê tu? Cadê tu? Olhei. Nossa, que varado foi esse, menino. Gostou, hein? Toma. 43, cara. Varado. Fica aí em cima, não. Fica aí em cima, não. Sabia que... Tô safado. Ela tem uma culpa das minhas... Habilidades eletrônicas. Vai tá mirado, vai tá mirado, vai tá mirado. Ah, véi. Que vacilo. Tá disputado. Vê, chai. Dei esqueço, ó. Caralho, não esperava ali, cara. Puts. Olha. Só quer ser eu, olha. É, eu não sei fazer aqui, não. Não sei fazer o balagadar aqui, não. Eu subo e perco o tempo na descida. Aí me foge todinho. Vem. Vem. Vem, monstro. Sobe aí. Ah. Caralho, kill a kill, filho. Ui. Nossa, mano. Ah, mete a cara aí na direita de novo, vai. Na tua esquerda. Eu sei que tu vai meter a cara ali na esquerda, vai. Ah, mano. Peguei. Tá massa, tá massa a partida. Tá disputado, tá disputado. Toma. Ah, não. Dois kills aqui é ouro, hein. Olha, véi. Que vac... Opa. Três kills é GG, hein. Tá no vale de se esconder. Nossa, baby. Olha, caraca, véi. Era uma bala bonita agora. Foi por pouco. Viu que não pegou? Tá disputado, tá disputado. Cadê tu? Ui. Ai, que merda, véi. Eu ia te matar na faca, véi. Ui. Foi por pouco. Olha, caraca, véi. A bala passou tirando fina. Ah, mano. Tirou. Não acertou. Acertou? Acertou. Caraca. Agora só vai ser bonita. Grava aí, Shod. Grava aí. Eu não te vi, cara. Que merda. Tava lá em cima, meu. Tava lá em cima, meu. Errei. Como assim, cara? Três kill, hein? Três kill é ouro, hein? Acertei, cara. Olha, bem agachadinho, malandro, mano. Tá varado já. Tá varado já. Olha, nem vi. Kill a kill, hein? Kill a kill, hein? Sem tempo nem de respirar. Como é que se joga? Calma, acho. Eu não sei acertar ali, velho. Eu te juro por Deus. Eu não acerto um tiro ali, porque eu sou ruim. Não é nada, véi. Nada, véi. Olha. Olha. Mimiu, viado. Mimiu. Caraca. Vem cá. Ai, não. Eu errei. Caraca, meu. Ah, piranha dessa. Essa vai ser bonita. Cadê? Nem deu a cara. Tô até que na merda. Olha. Errei. 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 Nossa. Vem cá. Ai. Ai, cadê tu? Ah, não. Ah. Ah, vai morrer. Vai morrer. Não. Que mentira, mano. Se acerta aquela facada que eu li, eu digo. Não dei kill assim, não, filho. Não dei kill assim, não. Porque eu já peguei três kills de diferença. Não dei kill assim, não. Não sei se lasca todinho. Toma. Ai, que bala. Mano, quatro kills só, velho. Ah, tá disputado, pô. Disputado mesmo, disputado, disputado mesmo, doido. Não. Vamos lá, vamos lá. Ui. Eita. Eu não consigo subir ali, cara. Matar. Subir ali, eu não consigo. Bora, filho. Cadê você? Eita. Parou. Já te vi, já. Já? Permete a cara. Fique nervoso não, filho. Cadê? Cadê? É kill aqui, filho. É kill aqui. É kill aqui. É kill aqui. É kill. Uma bala no pet. Olha, velho. Tira no pé, que mentira, cara. Tu tá ali atrás. Tô com duas balas só. Nem vi. Eu nem vi. Eu só vi o passinho do boneco e atirei. O último kill, o último kill é drop, hein? O último kill é drop, hein? Cadê tu? Short, short. Se esconda não. Oi. Se esconda não. Não, eu tô esperando o momento certo. É? Nossa, mara. Olha, velho. Como é que eu errei esse tiro? Como é que eu errei esse tiro? Não. Quatro kills, não. Quatro kills, não. Quatro kills de diferença. Muito disputado, cara. Muito disputado. Anote. Não acredito, velho. Tá travando. Ei, ei, ei. Ei, gaiato. Você é malandro, viu? Ruxou, viado. Safado. Aí é? Acerto. Vai tomar um drop agora. Só de mal. Olha, acertei. Acertei não? Mentira, mano. Tu me acertou. Olha, me acertou. Eu tô com 21. Porra, velho. Que mentira. Olha o safado, velho. Quer ruxar. Toma, desgramado. Caralho, o carro de cinco kills, velho. Foi disputado, foi disputado. Manda um salve aí pra galera, Charles. Manda um salve. Salve, salve, galera. Obrigado aí, velho. Tamo junto. Foi disputado, velho, viado. Kill a kill. Foi foda. Olha o cara botou easy, a easy nada, filho. Foi disputado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Passa no canal do Short que vai estar aí na descrição, beleza? Tamo junto. E deixa nos comentários aí quem vocês querem pra o próximo X1 com o YouTube, beleza? Sem ser o Stróiter. Porque o Stróiter não aceita X1, pelo amor de Deus. É nóis. Valeu. Tamo junto. Fui. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Rostes. Link na descrição.